A cidade de Santiago, no Chile, é um lugar incrível e cheio de atrações em meio à natureza, excelentes vinícolas, pontos turísticos pagos e gratuitos, e com ótimos restaurantes. Estivemos por lá por uma semana, e a nossa experiência irá te ajudar a ter uma viagem muito mais tranquila. Se está pensando em visitar Santiago, é bom saber de algumas dicas importantes que vão te fazer economizar tempo e dinheiro. Afinal, o Chile é um país muito caro, e você vai ver. De uma maneira muito direta, iremos te falar os melhores pontos turísticos e quais recomendamos fazer por conta, ao invés de contratar empresas de turismo. Onde ficar? Como usar o seu dinheiro por lá? Transporte? Afinal, o táxi é mesmo uma furada? O Chile é perigoso? Onde comer? Entre outras informações super úteis para você. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante, e por isso já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, e ative também as notificações. E também não esqueça de deixar o seu comentário com as suas dúvidas que tiver sobre o Chile, combinado? Eu me chamo Diogo e sejam muito bem-vindos a Santiago. 5 dicas importantes Antes de começarmos a falar dos passeios, será necessário você saber de algumas informações extremamente importantes e super úteis. Dica 1 Ao chegar no Chile, será necessário apresentar uma declaração de informações básicas com seu nome, número de passaporte ou RG, data de chegada e ponto de entrada no país, como em nosso caso, aeroporto. A declaração pode ser feita via QR Code e o aeroporto de Santiago possui uma boa internet para o acesso. Ou via papel mesmo. Eles irão te dar um papel chamado PID, que será necessário apresentá-lo em sua saída do país. Porém, ninguém te avisa, então anota a dica. Dica 2 Não, o aeroporto do Chile não possui pontos de vendas de chip de celular. Então, caso queira estar conectado, compre o seu chip antes no Brasil ou ative o roaming do seu celular caso possua um pacote econômico. Também dentro das estações de metrô, possui pontos de venda. Dica 3 Faça o download do mapa de Santiago no seu celular. Assim será possível utilizá-lo offline, por toda Santiago, sem problemas e foi assim que nos locomovemos por lá. Dica 4 Para efetuar a sua primeira economia no país, verifique em qual estação de metrô o seu hotel está mais próximo e utilize o transporte público. Gastamos R$ 24,00 para R$ 2,00 utilizando o ônibus CentroPuerto, que fica bem na frente do aeroporto. Já de Uber, a corrida seria mais ou menos R$ 17 mil, algo em torno de R$ 113,00. Dica 5 Evite pegar táxi a todo custo. Nós pegamos e eles tentam enrolar de verdade, mesmo negociando o preço antecipadamente. Dinheiro Não podemos falar dos passeios sem antes você saber como lidar com dinheiros no Chile, não é? Leve todo o seu dinheiro em reais mesmo e troque na rua Agostinas, bem do lado do Palácio de la Moneda. É super fácil e é muito mais vantajoso do que trocar no Brasil ou no aeroporto. Caso não queira ficar andando com dinheiro, utilize o cartão da Wise, é super prático e super tranquilo de solicitar. E ainda chega muito rápido em sua casa. E por último e menos recomendado é utilizar o cartão de crédito normal, porém irá pagar taxas de IOF. Onde ficar A grande maioria das pessoas ficam na região de Providência e lá é um lugar garantido de ficar por ser uma área mais comercial, porém um pouco mais caro. Nós ficamos na região de La Moneda, na rua do Palácio de la Moneda. E conhecendo o Chile, não trocaríamos a localização. De lá foi possível fazer praticamente tudo a pé, tinha mercado do lado, estávamos perto do metrô La Moneda e perto da Avenida Brasil, onde tinham bons restaurantes para visitar à noite. E caso você não saiba, para jantar de noite em Santiago, é preciso conhecer os lugares certos, já que praticamente tudo fecha por volta das 17 horas por lá. Iremos te contar os principais lugares para conhecer a vida noturna em Santiago no final deste vídeo. Ficamos em um Airbnb excelente e vamos deixar o contato aqui na descrição caso queira se hospedar por lá. Transporte Caso você seja explorador como o nosso, compre e abasteça o seu bip e ande por todos os lados de ônibus e metrô. É uma economia e tanto. O bip funciona exatamente como o nosso bilhete único aqui de São Paulo. E cada passagem custa 800 pesos chilenos, em média 5 reais. E com apenas um bilhete é possível andar quantas pessoas quiserem. O Uber, Didi e Cabify são as alternativas de aplicativos mais utilizados e funcionam super bem. Agora que você já trocou o seu dinheiro e abasteceu o seu bip, vamos para os passeios. Os melhores passeios de Santiago. A nossa viagem para o Chile foi no verão e por conta disso mostramos os melhores passeios durante o verão. Mas irei falar quais os passeios recomendados para o inverno, caso seja o seu caso. Se está gostando do vídeo e das dicas, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pois nos ajuda muito e também ajuda o vídeo chegar a mais pessoas que tem dúvidas sobre Santiago. Logo mais iremos te dar dicas de restaurantes típicos chilenos, que não é uma tarefa tão fácil assim de encontrá-los. Já que é mais fácil encontrar restaurantes peruanos em Santiago. City Tour. Existem várias empresas que oferecem o passeio de City Tour no Chile. Mas é altamente recomendado fazer por conta própria. Já que será possível aproveitar melhor cada ponto e economizar uma boa grana. 1. Palácio de la Moneda O Palácio de la Moneda é a sede presidencial da República do Chile. E é um lugar muito bonito e organizado. As pessoas costumam passear com seus animais e descansar no gramado. Também é lá que acontece a troca de guardas que é muito bacana. Infelizmente não vimos por ser Natal. Mas fique de olho nas datas e horários. Costuma ser dia sim, dia não e na parte da manhã. 2. Cali Bandeira A Cali Bandeira é a famosa rua colorida do Chile. Ideal para quem procura boas fotos. Nessa rua também é possível trocar o seu dinheiro. E está bem próxima da rua Agostinas. Que mencionamos anteriormente. 3. Serro Santa Lucia O Serro Santa Lucia é um mirante muito bacana e gratuito. A vista é muito bonita de lá de cima. E também é possível passar um tempinho por lá. Já que além de ser um mirante, o Serro Santa Lucia também é um parque. Fique atento aos horários de abertura e fechamento. 4. Bairro Lastarria O bairro Lastarria é um lugar ideal para você curtir a noite chilena. E te faz lembrar muito da Vila Madalena em São Paulo. Tem restaurantes para todos os gostos e tem uma vibe incrível. O metrô mais próximo de lá é a Universidade Católica. Caso queira ir de metrô. 5. Bárrio Paris Londres O bairro Paris Londres é um lugar que te faz sentir como se estivesse na Europa de verdade. O lugar é ideal para uma breve passagem para fotos. É seguro e muito bonito. O único ponto negativo são as pichações. De resto é um lugar muito legal. 6. Serro São Cristóvão O Serro São Cristóvão é um passeio pago e é lá que fica o famoso funicular e o teleférico. A vista lá de cima é incrível. É possível fazer o passeio combinado, ir de funicular e descer de teleférico. O passeio custa por volta de R$ 45,00 por pessoa. A nossa dica é... A entrada do funicular fica bem próxima ao bairro Bela Vista. Um bairro super colorido e possui ótimos restaurantes. E é o lugar ideal para almoçar. Não recomendamos a visita à noite, já que o bairro fica um pouco menos seguro ao anoitecer. Se você for de funicular e descer de bondinho, você sairá um pouco próximo ao Sky Costaneira. E é o nosso próximo ponto turístico. 7. Sky Costaneira O Sky Costaneira fica em Providência, do lado do metrô Tobalaba. E é o maior prédio da América Latina. E a vista é simplesmente surpreendente. De lá é possível avistar as cordilheiras e você pode ficar o tempo que for necessário. Aos finais de semana, o passeio é um pouco mais caro, por volta de R$ 100,00 por pessoa. Em dias normais, fica R$ 80,00. Todos esses lugares que mencionamos, é possível visitar a pé. E com um ótimo custo-benefício. Deixaremos na descrição um link com o nosso itinerário. Mas caso queira fazer um passeio contratado, o custo por pessoa sai por volta de R$ 134,00, sem incluir a alimentação e as entradas nos pontos turísticos. 8. Vinícola Conchitoro É possível chegar de metrô e ônibus na vinícola. Para chegar na Conchitoro, desça na estação Las Mercedes e pegue um Metrobus, que custa R$ 1.000,00 por pessoa e tem que ser em dinheiro. O ônibus te deixa bem na porta da vinícola. Galera, o Metrobus te deixa aqui, ó, na porta aqui da Conchitoro, ó. Vinha, Conchitoro! Chegamos, gente! Do jeito mais fácil, gastando menos de R$ 20,00 para duas pessoas. E o ingresso ficou R$ 122,00. Ou seja, se você pagar o passeio a parte, você vai pagar mais de R$ 200,00 por pessoa. E a gente gastou R$ 150,00 para os dois, gente. Então fica essa dica e fica até o final para ver como que é o passeio agora. A vinícola Conchitoro é a mais conhecida de Santiago e é a mais recomendada. O tour tradicional é o mais barato e custa R$ 126,00 por pessoa. Inclui um passeio no Belo Jardim e Parreirais da Vinícola, explicação dos vinhos e visita na parte subterrânea, onde eles contam uma história mitológica do vinho. Esta manhã, Dom El Chó comentou que em sua nega habita o próprio diabo. O passeio também inclui degustação e, ao final, você ganha uma taça bem bonita. Caso queira aproveitar mais o seu passeio, da Conchitoro também é possível visitar a vinícola Contino Macu, de Uber, Tid ou Cabify. Vale a visita. 9. Valparaíso e Vinha del Mar Estes passeios recomendamos fazer com empresas turísticas, já que são passeios distantes e, no caso de Valparaíso, fica em um lugar de difícil tráfego para motoristas inexperientes. Fizemos o passeio com a Souza's Tour e o passeio custou R$ 208,00 por pessoa. O passeio dura o dia inteiro e começa visitando a casa de Pablo Neruda. Caso queira visitar o interior da casa, o passeio custa R$ 50,00 por pessoa. Caso contrário, é possível visitar a parte externa. E é o que fizemos. Logo após, partimos para as tão famosas, coloridas ruas de Valparaíso. Vale se perder pelas ruas e tirar belas fotos. Por volta de meio-dia, vamos para o almoço. Muito bom, porém muito caro. E não tem para onde correr, já que a van para diretamente no restaurante. O almoço com bebida, prato principal e sobremesa custou por volta de R$ 140,00 por pessoa. Então já prepara o bolso, pois como eu disse, o Chile não é um país barato de se visitar. Caso tenha sorte, o seu guia te levará para ver leões marinhos em Valparaíso. Mas costuma não ser parte do passeio. Confirme no ato da contratação caso queira ver muitos gigantes e belos leões marinhos. Para finalizar o tour, partimos para a região de Vinha del Mar. Uma região bem mais organizada, onde fizemos uma breve parada para molhar os pés no oceano Pacífico, super gelado. E tirar uma foto de um moai trazido diretamente da ilha de Páscoa. E para finalizar, é aqui que modifica o tour, caso seu passeio seja no inverno. 10. Embalse Elieço A visita ao Embalse Elieço é um passeio imperdível e só é feito no verão, pois as estradas ficam congeladas no inverno. O Embalse Elieço fica localizado na região de Maipo. E muitas pessoas confundem o passeio de Cajón del Maipo como sendo este passeio. Eu vou explicar. O Cajón del Maipo é o nome dado à região de Maipo, já que a tradução de Cajón é gaveta. É como se Maipo estivesse engavetado entre as cordilheiras dos antes. Daí o nome, Cajón del Maipo. Então, quando for visitar a região, verifique bem o seu passeio. Pois pode ser que você esteja contratando outro passeio, como o Termas Colina, achando que está fazendo o Embalse Elieço. O Termas Colina também é um passeio super bacana e sai por volta de R$ 434,00 por pessoa. Já o Embalse fica R$ 400,00. Caso você esteja indo no inverno, o passeio ao Cajón del Maipo será substituído pelo Vale Nevado e Fareliones, onde você poderá vislumbrar a neve e esquiar nas montanhas. No verão, eles chamam de Vale Pelado e creio que não seja um passeio muito atraente. E conforme prometido, iremos falar dos restaurantes típicos chilenos e os melhores lugares para você curtir à noite. Os melhores lugares para você curtir uma boa noite no Chile é o bairro Lastaria, mais na região central. Avenida Brasil, onde tem o famoso restaurante Cosmopolitan e o bairro Itália, na região de Providência. Os restaurantes típicos chilenos que indicamos é o La Piojera, que fica localizado bem do lado da estação Puente Calicanto. Aproveita e dá uma passada na Plaza de Armas, que fica 7 minutos andando do restaurante. Lá comemos um arroiado, que apesar da cara, ele estava delicioso. E também é no La Piojera que tem o famoso drink Terremoto, uma mistura de vinho, sorvete e groselha. Se tiver sorte, você também verá um grupo típico tocando a famosa cúmbia chilena. O outro restaurante que indicamos é o El Chancoconchaleco, que fica localizado na região de Providência. E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tem muitos vídeos bacanas vindo por aí e eu te espero no próximo vídeo. See you! E você vai se inscrever no canal.